Nasceu uma nova esperança no céu da história Com toda a paz e o bem que a vida lhe deu Tem brilho nos olhos, tem a poesia, tem povo em suas veias E agora recebe essa benção de Deus Pra trabalhar com quem mais precisa, por saúde e educação O futuro da Paraíba agora é dele e a missão Ele chegou pra mudar, eu tô aqui pra dizer São Pedro, pra fazer diferente São Pedro, pra cuidar da nossa gente São Pedro, um caminho a seus pés Eu vou votar 4510 São Pedro, pra fazer diferente São Pedro, pra cuidar da nossa gente São Pedro, um caminho a seus pés Eu vou votar 4510 Eu vou votar 4510 Eu vou votar 4510 Eu vou lembrar do voto dos fiéis São Pedro, um caminho a seus pés 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 Legenda Adriana Zanotto